Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Vai o maluco pode ficar na manha Senão tu vai cair Pisou na bola, malandragem não dá mole Vagabundo sobe, no fogo dá nove Se mosca e der uma de herói É rolar ponte nas ideias Não tem caô, nego, te bota pra dormir Controle a sua lombra, não queira ser o primeiro Com adjuvante de comédia, gigolão de maloqueiro As sete pamos da loucura Na mira dos covardes, cabritando com os parceiros Máquina na mão, corpo no chão Seja feita a vossa vontade Se liga aí, tiozão O inferno tá cheio de doidão Trocando ideia pra morte, viajando No fumação, pujão Muito louco, rupinado, sentando o dedo no cão Se procurar pra cabeça Malandro não se esqueça O troco vem em dobro Nem tudo aqui é festa Nunca tire o seu carreta Se quiser curtir na sexta e ver o sal nascer de novo Bandidade em ascensão na contenção Só neguinho cabuloso Escolha o seu lado, vai Deus é piedoso Meu camarada, sangue de barata Fica sem pescoço No DF ou no entorno É máfica de bobeira Pagando homicídio Prazer com seta que goza com o pau dos outros Cada louco Com a sua mania de voreste Vários tiros no escuro Na madrugada só rajada Não dá nada Tem janela morrosada É o cavalo pros bicudo Do verde vagabundo Aqui não faz barulho Leva pipoco Não dura um segundo Vai morrer, vai morrer 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 De rolé na quebrada Um ferro na cintura, flagrante intocado na jaqueta E os gambé na captura, com ódio na agulha E aí bacana é bom, respeitar as cara pra ser considerado A morte gira no tambor, conforme for Os motoboy atrás dos lados, maluco senta o aço Periferia é o alvo, eu tô ligado, você sabe o resultado Lágrima, revolta, mais um irmão na bosta Cabra de pé é fuzilado, no caixão lacrado A maldade te seduz, antecipa o seu fim Vacilão, sai da cela, pensa que tem a vida eterna Se afunda na mela, bota o terror, toca o foda-se Não tá nem aí, polícia atira, maluco revida Vem vindo a plana altina, tem do preto e tem do branco Pra se destruir, cada um faz sua parte Decide o seu destino, se liga de menor Pois o final é esse aí Vai morrer, vai morrer Vai morrer, vai morrer Que guerra vem que tem, aqui o bicho pegou Aí maluco, prepare-se que a tribo chegou Que guerra vem que tem, aqui o bicho pegou Aí maluco, prepare-se que a tribo chegou A história é sempre a mesma, tanto incerteza, pobreza Sou pobre da periferia, mas luto com o rap, a minha defesa A vida é só mais um dilema, difícil parar nesse mar, nesse mundo Acima de tudo, acreditar em Deus, esse é o nosso lema, sentimento tudo Foi sempre absurdo, vento de luz, pra dona Maria que já sofreu muito na vida O duro é saber que a morte virá, não tem como escapar, não existe saída Mas pode aguardar, se continuar, como está, tudo irá pro além, e o tempo já vai se esgotar É pela família que passa fome, que se abriga debaixo da ponte Também um moleque sem mãe e sem pai, que é fuzilado pela mão dos homens Um prestigiário pagando o assalto, para tentar sustentar o seu filho O corpo encontrado no meio do masto, um louco que comete um suicídio É só prejuízo, não tem sentido, as bandas de Isaac são poucas Só quando morre o inimigo, ou então quando cresce o sucesso na boca A maldade está santo, tira queimar roupa, e mais um corpo estirado Agora é só mais um finado, um cadáver encontrado, um pai revoltado Só mais um chegado que será lembrado, está bem guardado em nossas memórias No cemitério onde termina tudo, no clima de louco se enterra uma história Rezo por um momento de glória, e por um dia melhor Distante do mal, da favela, da pedra, do fumo, da pasta, do pó Acredite em mim, não é caô, meu povo já sofreu demais Eu exijo de direitos iguais, porque só assim teremos a paz A paz morrer, a paz morrer 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 Vai morrer, vai morrer! Vai morrer!